No meu último vídeo, vocês comentaram pra mim uma coisa um tanto quanto curiosa, tá? E, bom, vale lembrar que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilha o vídeo aí. E, mano, o negócio é o seguinte, velho, tamo aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeo usado. E, cara, no último vídeo de espadachim, né? A gente pegou nossa bisento aqui e tal, eu tava até dando um trato nela aqui agora, né? Tentando upar um pouquinho a maestria dela. E uma coisa um tanto curiosa aconteceu, que eu não tinha prestado atenção no último vídeo, mas ali, ó, vocês podem ver que tinha uma Dark. E uma coisa é fato, esse aqui é um servidor aonde eu disponibilizo pra vocês e ele é um servidor aonde, tipo assim, fica bastante gente. E no Bloxfruit existe duas, algumas maneiras, né? Não vou saber enumerar exatamente, mas existem algumas maneiras de você conseguir frutas aqui, né? Uma delas é você girando aleatório, outra você comprando com Robux, tem também como você fazer as coisas, tipo assim, que nesse mundo aqui não tem, né? Mas existe uma possibilidade delas spawnarem. Só que eu não sei se foi ao caso o que aconteceu. Se ela foi uma fruta que acabou aparecendo junto ao mapa, ou se, né, foi uma fruta que algum inscrito deixou pra mim, porque eu tava farmando bem nessa região. Mas o que é mais curioso ainda é que é uma fruta, é uma Dark, mano. É isso mesmo, vocês falaram, pelo amor de Deus. João, pegue esta fruta em nome de Jesus! Então, eu estou aqui com a Darkzola. E, bom, mano, é isso, né? Eu ganhei ou peguei uma Dark e, cara, não sei o que eu vou fazer, se eu como ela ou não. Bom, tipo assim, uma coisa que eu acabo falando pra vocês, tipo assim, beleza, é... A Dark, ela pode até ser uma fruta muito boa pra espadachim e tal, mas ela é uma fruta que a gente não vai acabar utilizando ela. Ela é uma fruta que, tipo assim, agora a gente não vai utilizar ela. Não que a gente nunca vai utilizar ela, mas agora a gente não vai usar. Porque ela é uma fruta que ela não me traz muitos privilégios, como me locomover, como outras coisas. Então, ela não é uma fruta interessante pra mim, porque agora, nesse exato momento, eu preciso de uma fruta que me dê locomoção e que seja logia. A Dark, ela tem um dos critérios, que é logia, mas ela não tem nenhum tipo de locomoção. Ela, tipo assim, né? Você não consegue se locomover por aí livremente, igual, por exemplo, a máquina, você consegue voar. Mas, como ela pode ter sido um presente ou, tipo, ela apareceu ali, mano, eu acho que é algo do destino, falando assim, João, você tem que ir a comer. Por mais que a gente não vá upar, fazer nada. Porque é uma fruta que a gente não consegue pegar mais estreia com ela. A gente não vai conseguir pegar. E como a gente não vai PVP agora, a Dark não vai ser tão interessante pra gente. Além de tudo, a gente ainda precisa despertar a Dark. Despertar é um caso engraçado, porque não necessariamente a gente precise usar ela pra, tipo assim, usar as habilidades dela pra poder upar. Não, a gente só simplesmente precisa estar com ela. Se a gente tá com ela equipada, a gente consegue. E vamos lá, né, mano? Vamos, 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 vamos que Jones, vamos que Jalis, vamos que Jalis. E pronto, mano. Vrau. Coisa mais linda do mundo, ó. E aí a gente Vraulis. E pronto, mano. É basicamente isso. Então eu vou comer. Porque, tipo assim, mano, parece que tem algo na minha vida falando, tipo assim, use. Então, comi. Pronto. É sobre isso, mano. É sobre isso. Pronto. Está aqui. Comi. Se era algo me falando, tipo assim, ok, né? Se era algo que tava falando, pelo amor de Deus, João, coma a Dark, finalmente comemos. Eu acho que eu não posso pegar o Gladiador, não, mano. Não sei porque é 275, enfim. Mas, cara, pegamos. Ela não serve pra muita coisa, não, tá? Mas ela é Dark. Tipo assim, mano, ela tem um efeito muito louco, né, velho? O efeito dela é muito massa. Mas não é uma fruta que eu acho que... Tipo assim, eu vou tentar pegar a próxima habilidade dela ali, ver se vai agregar em alguma coisa. Mas a gente não vai conseguir upar, mano. Vamos tentar aqui de novo. Nossa Senhora. Até eu conseguir matar... Tipo assim, e a Dark, ela não faz nada, tá, família? Não consigo bater, não consigo fazer nada. Vamos, vamos... Aí, ó, ó, ó. Que mais três a gente vai pegar? Ah, 31. Nossa. Mesmo assim. Vamos lá. Tem que deixar ele com pouquíssima vida. Tá. Segurar não faz nada. Ah, ela aumentou um pouco o dano, porque como a gente pegou mais Maestria, aumentou um pouco o dano sim. A próxima habilidade é 40 de Maestria, então a gente vai conseguir pegar ela agora, eu acho. Nossa, 39, mano. Que tristeza, cara. Nossa, pegou no outro lá atrás, mano. Caramba. Será que a gente mata? É, a gente mata. Eu tenho que só bater mesmo, porque senão a gente vai dar mais dano do que devia. É, eu vou só bater mesmo, porque senão a gente não vai... Mano, ainda porque, tipo assim, a gente tá conseguindo deixar com pouca vida, hein? Toma. Parece que não tá mais dando certo. Tá, eu vou ter que deixar bem com pouquíssimo mesmo. Tá, isso aqui. Ó, já deu 11.6. Mas, nossa, um bom dano para um espadachim. Não tô falando que vocês estão errados, tá, família? Até porque eu sei que ela não fica assim quando a gente desperta ela. Mas, ó, ganhamos uma próxima habilidade que pode ser interessante pra gente. Vou colocar aqui em vida. E vamos ver, vamos ver se ela vai agregar em alguma coisa. Porque senão, mano, a gente vai ter que começar a ir atrás de uma outra fruta pra gente. Vamos lá. É, não serve pra muita coisa, não. Essa aqui é a verdade, mano. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser sincero. Ela não serve pra muita coisa, não. Mas, mano, ela não deixa de ter o critério principal. Que ela é, nada mais, nada menos que a melhor fruta, né? É, é, pra espadachim. Então, ó, Vraulis. Só, só corte, só corte no joelho. Toma. Vamos lá. Só, só Vraulis. Mas, mano, é isso. Eu, eu não me, se eu não me engano, ela, ela tem mobilidade quando ela é despertada? Eu não lembro agora. Porque toda fruta ganha mobilidade, eu não lembro. Eu acho que a mobilidade dela é tipo uma espécie de um ataque. Agora que eu tô parando pra pensar. Mano, me corrijam aí se estiver errado. Eu acho que a mobilidade dela, a tecla F, né? Porque sempre a mobilidade fica na tecla F. Da Dark, ela vira um ataque, eu acho, né? Posso, posso ser que eu esteja enganado. Ou ela ganha tipo uma espécie de um dash, tipo a, a, a Rumble. Agora eu não vou lembrar, até porque faz muito tempo que eu despertei a Dark. É, vai ser até legal a gente despertar de novo. E, velho, eu também tô quase pegando uma estreia máxima aqui que dá pra pegar com a Bizento. Isso é muito chopper, meu parceiro. Muito chopper, isso aí, velho. Muito Dallas. Mas, ó, eu comi, tá? Se era alguma superstição, a gente pelo menos fez a nossa parte. Porque eu acredito que, tipo assim, mano, uma fruta dessa tá lá... É porque uma... Ou alguém queria que a gente comece. Ou, né, mano, sei lá, uma outra coisa. Mas eu acho que era que alguém queria que a gente comece mesmo. E é isso aí. Nossa, mano, muito forte. Nossa, eu tô com um Kind pra caramba. Meu Deus do céu. Tá na hora de eu começar a usar esses daí. Bom, mas, mano... Basicamente é isso. A gente tem que correr atrás de muita coisa aqui na nossa conta. Tamo o level 265. Mas, mano, quando a gente pegar pra upar, cês tá ligado, né, mano? Cês tá ligado. Quando a gente começar a upar... Papai! Papazinho! Segura! Porque o João, mano, o bicho é ensabueido. O bicho é ensabuadíssimo, velho. Cês sabem que pra upar, mano, não tem mais rápido que eu. E, nossa, eu ainda não consegui pegar a maestria máxima com a Bizento. Caramba, mano! Uá, os personagens aqui tá fracos de maestria, hein, mano? Os bichos tá... Tá difícil, hein? Mas eu acho que logo, logo começa a melhorar. Depois, no segundo mundo, a maestria, a gente começa a pegar muito mais rápido. Bom, pelo menos minha logia tá funcionando, não vou reclamar. Mas é como eu disse, eu vou atrás de pegar uma logia melhor, pegar algo que nos dê mobilidade, né? E que faça com que a gente, pelo menos, consiga ser mais rápido. Porque a gente precisa dessa mobilidade, né, mais tranquila. Até porque aqui, gente, como vamos subir em Skypiea de novo, né? Tipo, não que seja um dos maiores problemas. Até porque daqui a pouco a gente já tá com mais energia, consegue ir mais longe e tal. Mas agora, subir lá em Skypiea, mano, isso aqui foi uma mão na roda. Mas vamos ver. Vamos ver qual vai ser a próxima logia que a gente vai encontrar. Agora a gente tem um pouquinho mais de dinheiro. Então, se aparecer uma fruta de até um milhão, a gente tem cacife e tem dinheiro pra poder gastar. E, mano, é só esperar que as coisas acontecem como tem que acontecer. E, bom, família, é isso, mano. Esse foi mais um vídeo espadachim. Agora eu vou... Daqui a pouco eu tenho que trocar o estilo de luta, né, mano? Eu só preciso pegar o V2 de cada estilo de luta e eu já posso trocar. Porque daí eu já consigo pegar a Black Lag V2 e tá tudo certo, né? Porque pra pegar a Superwoman, basicamente, é 300 de maestria a cada estilo de luta. Mas pra pegar o V2 de cada estilo de luta é 400. Então, mano, já vamos upar já desde o começo já pro 400. E já fica tudo filé. E daí depois, mano, já fica mais fácil na hora da gente trocar. Então daqui a pouco tá na hora da gente aposentar o nosso primeiro estilo de luta. Mas é isso, família. Tamo junto e tchau.